Vamos fazer um suporte para celular com palitos de picolé. Começo formando um quadrado com quatro palitos e utilizando a cola quente da Tecbond, eu vou grudar, aplicando a cola nas pontas. Fácil demais, né? No passo seguinte, eu coloco mais um palito em apenas um dos lados, que é para formar a base que vai colocar o celular. Agora, formo um triângulo, colocando mais dois palitos de cada lado e para firmar, mais três palitos na parte superior desse suporte. Agora, eu aplico a cola quente na base, de fora a fora, que é para grudar o último palito, que vai firmar o celular, fazer ele ficar bem fixo aí. Agora, eu vou utilizar a tinta spray da Tecbond na cor dourado para fazer a pintura de forma fácil e rápida. Olha como que ficou! Deixe aí o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. E aí E aí E aí E aí E aí E aí